Só por hoje, quero deixar de lado essas rédeas de mim mesma e poder ser frágil no seu colo. Quero esquecer essa necessidade de não ser vulnerável, de ser guerreira, de fazer acontecer. Hoje eu quero me deixar em você, sem que isso seja um problema, sem que isso desmereça quem eu sou. Quero me dizer tua, sem que isso impeça que eu sempre possa ser nada em minha posse. Quero deixar de lado os muros do dia a dia, minhas armas, minhas farpas, para me entender como mulher também no teu toque. Quero me saber assim, pequena e tua, e nas minhas confusões, permite encontrar outros tipos de pais também fora de mim. Quero, sabendo quem sou, que seja legítimo o nosso aconchego, a ponto de te deixar reconfigurar meus mapas. Quero, todos os dias, me olhar forte e suficiente, meus olhos vermelhos revolucionários no espelho. Mas por hoje, só por hoje, eu quero que você me faça mulher.